Música Sou professor de capoeira, nós temos a direção do nosso mestre Abutre de Angra do Reis, do Centro Cultural Tradição Senzala, Mestre Abutre, Centro Cultural Senzala, que é do mestre Peixinho, e aí nós começamos, nós temos um trabalho aqui em Resende há mais de 30 anos, através do professor Nilson Negão, e aí nós temos um trabalho nas comunidades, um trabalho bacana, um trabalho com as crianças, um trabalho com os adolescentes. Então eu comecei também Deus de Criança, num projeto da escola, e depois eu fui conhecer uma escola de capoeira, e hoje faço esse trabalho também aqui no município de Resende há mais de 20 anos. Só tenho a agradecer a todos os alunos, a todos os pais, todos os professores do grupo de Angra do Reis, Resende, Cruzeiro, enfim, nosso trabalho também no município de São José do Barreiro, São Paulo. O grupo Senzala, ele vem diversificando em várias áreas, o grupo Senzala está em vários países, direcionado por vários mestres, vários quadros vermelhos, vários quadros marrons, e graças a Deus nós temos um trabalho aqui dentro do município de Resende, muito bacana, condenado por vários professores, como eu falei na direção do nosso mestre Abutre, o mestre Abutre que dá esse respaldo para nós, dá essa direção para a gente fazer esse trabalho dentro da comunidade. Nós do grupo Senzala também vamos receber uma diplomacia da Alerj, onde os trabalhos culturais entre os 92 municípios, o nosso projeto foi aprovado na Secretaria Estadual de Cultura, e graças a Deus nós conseguimos, com esse trabalho maravilhoso, aí no Estado, ser aprovado o nosso projeto do grupo Senzala, de tradição Senzala, através do nosso mestre Abutre, direcionado em todos os lugares aí. E aqui do município de Resende, o nosso projeto foi aprovado pela Alerj, representando os 92 municípios, aonde nós vamos receber essa diplomacia. É uma honra para nós do grupo Senzala, entre os 92 municípios, receber esse troféu, isso é um troféu para o grupo, né? Então nós só temos a agradecer a todos do grupo Senzala, ao nosso mestre Abutre, pela confiança no nosso trabalho. Então muito obrigado mais uma vez a todos os alunos, e vamos lá para poder receber essa diplomacia na Alerj, tá bom? É um evento cultural, aonde todos os 92 municípios participam. E nós aqui fomos agraciados com essa diplomacia. Então só tenho a agradecer a Deus, né? Agradecer a todos, toda a família dos alunos, todos os pais, todos os alunos, que confiam no nosso trabalho e toda a comunidade capoeirista. Agradecer a todos os alunos, todos os alunos, todos os alunos, Agradecer a todos os alunos, todos os alunos, todos os alunos, Tchau!